Nos primeiros dias de março de 1953, enquanto o resto do mundo esperava ansiosamente por notícias da União Soviética, o embaixador americano escreveu sarcasticamente o seguinte Tio Joe está doente na cama, o sangue corre rápido em sua cabeça, se ele não pode andar e não pode falar, por quem agora os comunistas são liderados? O clima, no entanto, era muito mais sério em Moscou, pois Joseph Stalin, o ditador absoluto da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas por quase 30 anos, estava morrendo Enquanto seus médicos tentavam desesperadamente tratar os seus sintomas, seus subordinados lutavam por posição no subsequente vácuo de poder Em 5 de março, a última batalha de Stalin acabou e o ditador finalmente jazia morto A União Soviética oficialmente declarou que a sua causa de morte foi um derrame hemorrágico No entanto, evidências recentes vieram à tona que lançam dúvidas sobre isso Com alguns pesquisadores mantendo a possibilidade de que Stalin foi na verdade envenenado Provavelmente com varfarina ou uma droga similar com propriedades anticoagulantes Sua morte repentina por um suposto derrame surpreendeu o mundo e levou a uma fenética luta por poder dentro das fileiras do governo soviético Nesse vídeo, vamos examinar as evidências disponíveis para determinar se o derrame de Stalin foi natural ou artificialmente induzido Se prepare A medida que alguns dos médicos mais talentosos da União Soviética eram torturados para confessar a sua cumplicidade com os serviços de inteligência estrangeiros Stalin continuava a exibir a insistência implacável no controle total em todos os momentos Isso o havia definido desde a infância em quase todos os aspectos da sua vida Desde a dominação política até o planejamento minucioso dos detalhes exatos da sua dacha particular nos arredores de Moscou, onde eventualmente ele morreria É curioso que ele nunca tenha aplicado essa mesma atitude em relação à sua saúde Ao longo de toda a sua vida, Stalin tinha uma notável predileção pela imobilidade, mal se envolvendo em qualquer tipo de exercício Até mesmo sair para uma caminhada em seus últimos anos estava fora de cogitação Embora seu exílio na Sibéria pelo governo cesarista quando jovem o tenha forçado a aprender caça por necessidade ele abandonou essa atividade assim que pôde Ele consistentemente mostrava nenhum interesse em esportes ou qualquer atividade física mais extenuante do que bilhar Ele fumava em excesso até relutantemente parar em 1952 Também comia em excesso pratos ricos, com ênfase em pratos de carne e trabalhava demais O hábito insônio de total dedicação ao trabalho de Stalin era esperado de todos os membros do partido Tanto que um relatório de governo de 1947 constatou que muitos dos escalões superiores da administração da União Soviética sofriam de doenças do coração, circulatórias e do sistema nervoso suficientemente graves para impactar a sua capacidade de trabalhar Uma causa disso é o trabalho estressante não apenas durante o dia, mas também durante a noite e frequentemente até nos feriados O álcool era a única substância que ele praticava com moderação ao longo da sua vida Preferindo saborear um vinho leve da Geórgia enquanto forçava os seus convidados a beberem em excesso Não existem evidências arquivísticas de que Stalin esteve sob os cuidados de algum médico desde janeiro de 1952 Exceto pela breve visita a um otorrino em abril Nos últimos meses da sua vida, a sua única forma de cuidados de saúde Era algumas gotas de iodo despejadas em um copo de água para tratar a sua hipertensão Um dos seus principais conselheiros médicos era um guarda-costas que anteriormente havia recebido algum treinamento como veterinário Até mesmo a sua filha Svetlana ficou surpresa com os tratamentos charlatães que seu pai estava recebendo quando visitou ele Até 3 de março, os médicos anunciaram que a morte é inevitável O governo soviético divulgou um comunicado oficial sobre a saúde de Stalin na manhã seguinte Admitindo que a grave doença do camarada Stalin implicará sua participação mais ou menos prolongada na atividade de liderança Enquanto o mundo absorvia a chocante notícia, cada vez ficava mais claro que o ditador estava em seu leito de morte Um relatório ultra-secreto da CIA sobre a morte de Stalin, desclassificado em junho de 2007 Concluiu que o governo da União Soviética estava sendo extraordinariamente cuidadoso Para evitar qualquer implicação de que o cuidado de Stalin estava sendo sabotado por algum destruidor de médicos Em 5 de março, o estado de saúde de Stalin piorou Ele vomitou sangue em duas ocasiões Reduzindo significativamente tanto a sua pressão sanguínea quanto o seu pulso Esse desenvolvimento repentino pegou os médicos de surpresa e despertou a suspeita de Bulganian que estava presente no momento Ele exigiu uma explicação e recebeu a teoria de que Stalin desenvolveu pequenos sangramentos na parede do estômago Ele não ficou convencido e perguntou ironicamente o seguinte É possível? Talvez Stalin tenha câncer de estômago? Com seu último suspiro, Stalin abriu subitamente os olhos e lançou um olhar terrível, insano ou talvez irritado e cheio de medo da morte por toda a sala Levantando a mão esquerda em um gesto estranho, como se estivesse lançando uma maldição O gesto era incompreensível e cheio de ameaça e ninguém podia dizer a quem ou a que poderia ser dirigido Segundos depois, ele expirou às 21h50 de 5 de março Mas não foi exatamente o fim Para o horror de Khrushchev, um dos assistentes correu para a cama e começou a fazer respiração artificial em Stalin Massageando ele para fazer ele respirar novamente Isso não é surpresa, pois os médicos em estados totalitários têm medo de pacientes eminentes mortos O homem foi rapidamente impedido e a sala caiu em um profundo silêncio Contemplando o cadáver lastimável e pobre que estava diante deles A autópsia subsequente foi publicado na edição de 7 de março do Právida E revelou um grande sangramento nas áreas subcorticais do hemisfério cerebral esquerdo de Stalin Bem como uma hipertrofia significativa do ventrículo esquerdo Numerosos sangramentos no miocárdio, estômago e intestinos E significativas alterações ateroscleróticas em todo o seu sistema vascular O Právida concluiu que todas as tentativas de tratamento não poderiam ter levado a um resultado favorável E evitar um final fatal A descrição do cérebro de Stalin sugere que ele possivelmente teve uma série de infartos lacunares Consistentes com sua história de derrames relatados e secundários à sua aterosclerose Assim como Lenin antes dele O cérebro de Stalin foi removido e enviado para o Instituto de Cérebro de Moscou para estudo O relatório da autópsia no Právida foi breve E não descreveu a neuropatologia do cérebro de Stalin em detalhes significativos O relatório final apresentado ao Comitê Central da União Soviética Afirmou oficialmente que Stalin morreu devido a um derrame hemorrágico causado pela pressão alta Devido aos atrasos no tratamento do ditador moribundo Existe considerável especulação de que os potenciais sucessores de Stalin Aproveitaram a oportunidade apresentada pelo derrame dele para eliminar o ditador Ou também acredita-se que sua morte tenha sido causada até mesmo por envenenamento durante a noite de bebedeira anterior Cada um dos associados mais próximos de Stalin, que estavam presentes naquela noite Tinha suas próprias motivações complexas e histórias pessoais com o líder soviético Vyacheslav Molotov, que era um membro proeminente do círculo interno de Stalin Tinha uma queixa particularmente pessoal Cinco anos antes da morte dele A esposa judia de Molotov, Polina Foi presa sob alegações de traição Acusada de ter vínculos com organizações sionistas Ela foi subsequentemente presa e exilada Molotov, incapaz de se comunicar com ela devido à interferência de Stalin Disse que tinha duas refeições servidas a cada noite Como um lembrete comovente da sua ausência Expressando mais tarde tristeza e culpa por seu sofrimento Lavrent Beria Jorge Malenkov e Nikita Khrushchev Embora não impulsionados por queixas tão íntimas quanto Molotov Estavam profundamente cientes da saúde precária de Stalin E do vácuo de poder que a sua morte criaria Cada um deles abrigava ambições de suceder Stalin E reconheciam o perigo que enfrentavam devido à notória e imprevisível paranoia dele Suas posições de influência dentro da hierarquia soviética Estavam perpetuamente em risco enquanto Stalin estivesse vivo Fornecendo um possível motivo para querer acelerar o seu fim Beria em particular é frequentemente considerado como tendo mais a ganhar com a morte de Stalin Rumores sugerem que ele tenha caído em desgraça com Stalin Possivelmente alimentando o ressentimento e desejo de vingança Em particular, Beria não mostrou nenhuma tentativa de esconder a sua satisfação com o desenrolar dos eventos E segundo as memórias de Molotov, Beria até mesmo se gabou ao Politburo Que havia eliminado Stalin e salvado a todos A conjectura de que Stalin foi assassinado, possivelmente por Beria ou seus associados Continua sendo um tópico de debate e especulação Uma autópsia realizada no corpo de Stalin Revelando uma grande hemorragia no hemisfério cerebral esquerdo E outros problemas de saúde significativos Incluindo hipertrofia no ventrículo esquerdo E mudanças ateroscleróticas nas artérias cerebrais Essas descobertas eram consistentes com mudanças extracranianas Frequentemente observadas em vítimas de derrame Contradizendo as teorias de envenenamento deliberado Que foram especuladas ao longo dos anos No entanto, deve-se observar que essa autópsia foi realizada na União Soviética Dificilmente um bastião de livre expressão ou transparência Assim, enquanto não há evidências físicas concretas Para provar conclusivamente a teoria do envenenamento Isso não está fora do alcance da especulação histórica O que fica claro é que o regime opressivo de Stalin E o seu tratamento brutal daqueles ao seu redor Incluindo o seu próprio círculo interno Alimentaram uma atmosfera de medo e traição Que contribuíram para a sua queda Em um incidente ilustrando a crescente desconfiança e suspeita de Stalin Ele mandou prender e aprisionar um médico Sob acusações de ser espião da inteligência britânica Quase um ano antes da sua morte Isso foi depois que um médico aconselhou Stalin A se aposentar para reduzir o estresse que afetava sua saúde Vamos retornar agora à hipótese do envenenamento Aqui temos uma coisa bastante interessante Presta sua atenção nisso aqui Embora Béria provavelmente pudesse ter garantido acesso à varfarina E tivesse histórico de usar venenos para eliminar inimigos Parece altamente improvável que Stalin tenha sido envenenado por ela Ou por um anticoagulante similar A principal evidência de que os teóricos apresentam para um cenário de envenenamento por varfarina São os episódios de Emma Temes e de Stalin Que não resistem a uma revisão rigorosa A primeira refutação a essa teoria pode ser observada no próprio Stalin À medida que a sua paranoia crescia Ele se tornava obsessivo com a possibilidade de ser envenenado Ele fez de seu chefe pessoal um general E teve sua comida cultivada e processada em fazendas e fábricas de alimentos especiais No final da sua vida, sua paranoia havia crescido ao ponto De ele regularmente insistir em ter a sua comida testada em um séquito de laboratórios e ratos Que o acompanhavam em todos os lugares Embora não haja confirmação de que essa coleção de animais estivesse na casa de campo Na noite de 28 de fevereiro a 1º de março Stalin costumava incentivar os seus convidados a beber muito Enquanto ele mesmo mantinha uma sobriedade relativa Segundo um relato, naquela noite ele só tomou bebidas leves Mesmo que o relato de Khrushchev esteja correto E Stalin estivesse um pouco tonto naquela noite É difícil imaginar um cenário em que Béria ou outro conspirador Poderia ter colocado um anticoagulante na sua bebida Como o próprio Stalin afirmou em 1951 Não confio em ninguém, nem mesmo em mim mesmo Ele nunca teria dado a nenhum dos seus convidados Alguns dos quais estavam sob suspeita na época, tal oportunidade A segunda refutação é que a varfarina não é um veneno particularmente eficaz Pelo menos não em termos de assassinato Em 1951, já estava estabelecido que a vitamina K poderia ser utilizada Para neutralizar os efeitos de uma overdose aguda da varfarina Com um antiruto tão amplamente disponível Teria sido imprudente para Béria ou outros usar varfarina como veneno Além disso, embora a overdose de varfarina Possam estar associadas a sangramento gastrointestinal agudo É extraordinariamente improvável que Stalin Não tivesse apresentado outros sintomas De uma coagulopatia aguda Em 1954, o Jornal Médico das Forças Armadas dos Estados Unidos Relatou o caso de uma família coreana de 14 pessoas Que acidentalmente consumiu uma isca de milho misturada com raticida à base de varfarina Os principais sintomas foram equimoses e sangramento das mucosas E em um relato de caso de 1992 Pesquisadores descrevem um homem de 25 anos Que tentou suicídio consumindo 4 caixas de raticida Com um coagulante antagonista da vitamina K Semelhante à varfarina em seu mecanismo de ação O paciente apresentou síncope, hematemese, hematúria e epístase Ele acabou morrendo de hemorragia várias semanas depois Quando retornou ao pronto-socorro após ingerir alguns adicionais Além dos seus dois episódios de hematemese Stalin não apresentou nenhum sangramento incomum Que levantasse suspeitas de uma coagulopatia subjacente Também parece que mesmo que Stalin tivesse sido envenenado com varfarina Teria levado ainda mais tempo do que 24 a 48 horas Para que quaisquer sintomas se manifestassem No caso de overdose de varfarina de 1954 que comentamos antes A família continuou a consumir a isca misturada com varfarina Por vários dias antes de manifestar quaisquer sintomas Com uma das crianças consumindo a isca por 15 dias antes de morrer De uma hemorragia nasal grave no 17º dia Da mesma forma, no relato de caso de 1992 que falamos antes O paciente que sofreu de overdose conseguiu adiar a ida ao pronto-socorro até 9 dias depois Mesmo que esse composto seja 200 vezes mais tóxico do que a varfarina E tem uma meia-vida que é 60 vezes mais longa Considerando isso, além das enormes quantidades de anticoagulante consumidas em ambos os casos A linha do tempo para o suposto envenenamento de Stalin Não se alinha com o seu acidente vascular cerebral Mesmo no caso de 1951, o primeiro envenenamento registrado de um humano com varfarina O recruta do Exército dos Estados Unidos Relatou que consumiu varfarina por seis dias consecutivos Consumindo aproximadamente um cartão de 113 gramas de raticida derivado de varfarina durante esse tempo Ele não teve sintomas até dois dias após a sua última dose Quando começou a apresentar todos os sintomas que vimos antes Curiosamente, ele relatou que tinha conhecido o composto em um número recente de uma revista popular Apoiando a hipótese anterior de que esse raticida era conhecido na época E que não teria sido fora do alcance de Béria obter ele No entanto, esse curso prolongado da doença Enfatiza mais ainda de que os sintomas de Stalin E o curso da doença não se correlacionam com o envenenamento intencional por varfarina Com base nas evidências atualmente disponíveis para nós É quase certo que Stalin, que era um homem paranoico, inativo E geralmente pouco saudável em seus meados 70 anos Que rotineiramente aprisionava e executava os seus próprios médicos Com uma longa história de hipertensão crônica não tratada Morreu exatamente da maneira de que o governo soviético declarou De um acidente vascular cerebral hemorrágico no MCA esquerdo secundário à sua hipertensão Em última análise, parece que Joseph Tito, que era o ditador do regime comunista da Iugoslávia Estava correto ao pronunciar-se sobre a morte de Stalin Ele disse o seguinte A natureza é aliada da justiça Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final Espero que você tenha gostado desse vídeo um pouco mais técnico do que os demais Se você quiser apoiar a manter o nosso projeto a todo vapor aqui no YouTube Considere apoiar o canal Que Deus abençoe a todos vocês E até breve Que Deus abençoe a todos vocês